Numa primeira fase, o folheto foi distribuído no distrito de Monapo, em Nampula. Jamal Bento é cuidador de crianças com deficiência. Vive no distrito de Monapo e começou a cuidar dos seus filhos, depois que a sua esposa o solicitou. Ele conta como tudo aconteceu. A mãe está em casa com uma criança menor. Deixaste-lhe com a criança que está doente? Sim, ela está com a criança menor e não consegue carregar esta criança. Agora, como tomas conta da criança sabendo que és um homem? Olho apenas como minha criança. Hoje, Jamal é um homem feliz por participar nos cuidados aos seus filhos. Cuido dela dando-lhe de comer, tomar banho, levo um pano e limpo-lhe. Nesse tempo de Covid-19, é só isso que tens feito? Não, não. Também lavo as suas roupas. Jamal revela que o folheto Criança com Deficiência e Covid-19, distribuído pela ADEMO, em parceria com a Organização Não-Governamental PATH, ajudou a mudar a sua mentalidade em relação aos cuidados que deve dar aos seus filhos e deixa um conselho aos outros homens. Aconselho o seguinte aos outros homens. Pegue os seus filhos, mesmo que sejam crianças com deficiência. Tenda ajudar os outros e também as suas esposas. Tal como Jamal, Olgas Arias também aprendeu com o folheto como cuidar da sua criança neste período de pandemia. A forma de cuidar de uma criança quando queres lhe alimentar. Neste período da Covid-19, temos de primeiro lavá-lo as mãos. Inclusive, você própria também deve lavar as mãos. Temos de respeitar a regra de distanciamento que é de um metro e meio. Pelo menos quando vamos ao hospital com outras mães, temos de usar a máscara. Os ativistas que trabalham com a comunidade em Munapo contam como prestam assistência às crianças com deficiência. Na primeira parte, chego e explico. Este é o papai e esta é a mamãe. Este é o vovô e esta é uma criança com deficiência. Por isso, devemos ajudar esta criança, respeitar esta criança, cuidar. Faça um brinquedo para ela e dá-lhe uma bola, tal como este papai aqui no folheto. Depois, vou para outra página. Se for uma criança que fiz uma barra para ela, ensino-lhe como entrar naquela barra e como se movimentar nela. Também ensino-lhe a lavarem as mãos. Quando vamos na comunidade, fizemos ensinamento ao nosso cuidador para conservar a criança, lavando a mão muitas vezes. E quando está doente, a criança leva-se sempre no hospital para fazer a assistência da saúde da criança. E usando máscara também. A distribuição do folheto criança com deficiência e Covid-19 enquadra-se na celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Para marcar a data, as autoridades do distrito de Monapo, em Nampula, desafiam a comunidade a lutar pela inclusão social da pessoa com deficiência. Queríamos aqui informar a todos presentes que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos e dever, dá-lo como qualquer um, um outro cidadão moçambicano, pelo que cada camada social não pode se sentir excluída nesta sociedade. Gostaria de apelar a todos para continuar a reforçar as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, desta simples medida de lavagem das mãos regularmente, uso corredo das máscaras faciais, entre outras. Além do folheto, a ADEMO, com o apoio da PATH, também oferece fisioterapia a cerca de 200 crianças com deficiência em Monapo.